Fala meus amigos, Christian Santos e Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente compartilha a tela do aplicativo da Binance e da Gate.io. Eu mostro tudo o que eu faço em relação a investimento em criptomoeda. Fiz um vídeo ontem falando sobre a mudança do BTT, a redenominação. A BTT agora vai passar a se chamar BTTC na Binance. Em outras, Exchange também, como a Nova DAX, por exemplo. Aqui na Gate.io, o nome ficou como BTT, que era essa, na verdade, a intenção inicial do BitTorrent, de manter o mesmo nome, BTT. E isso aí traz algumas consequências, que eu acho que talvez vão ser boas para a gente que tem a moeda na Binance. Isso é, se agora realmente mudar para BTTC, eu acho que isso vai trazer uma boa consequência para a gente, porque não vai acontecer o que aconteceu aqui na Gate.io. Na Gate.io, como o nome ficou BTT, se você colocar o gráfico diário, você vê que o gráfico está zoado. Ele está bem quebrado aqui. O gráfico diário pega um período maior de tempo. E como há essa mudança brusca, basicamente o preço do BTT, ele fica mais barato mil vezes. O supply aumenta mil vezes. A quantidade de moedas aumenta mil vezes na sua carteira, mas o preço fica mais barato mil vezes. E aí, no gráfico, você tem essa coisa aqui meio inconsistente. Você tem essa queda aqui brusca, porque o preço vem, observa aqui, tem esse topo aqui com 0,004192. E aí você tem uma faixa de preço aqui embaixo, que é muito menor, que são 3 casas decimais. Aqui, se você olhar 0,000002, são 3 casas decimais a mais. E isso dá uma zoada no gráfico. No entanto, se eu colocar aqui agora o gráfico de uma hora, como o período de tempo é menor, que você pega nesse gráfico de uma hora, o gráfico começa a se ajustar. E o que está havendo aqui no último dia, está havendo uma subida aqui drástica do BTT. Está com 80% de subida aqui no BTT, na Gate.io, nesse momento, talvez já refletindo aí a animação do mercado do mercado diante da mudança para o BTT-C. Beleza. Deixa eu ir lá na Binance. O problema é que na Binance... Deixa eu ir lá na Binance. Espera aí, rapidinho. aqui. Bom, estou aqui na Binance. Deixa eu só tentar buscar BTT. BTT. Bom, BTT não aparece aqui porque foi delistado da Binance. Foi delistado da Binance nesse momento. O que vai acontecer aqui? Eu ia mostrar aqui o gráfico do BTT, mas eu não vou conseguir mostrar justamente porque foi delistado. Mas o que vai acontecer na Binance, na minha opinião, que pode surtir como efeito positivo para a gente é porque vai ser BTT-C. Então vai ser um gráfico novo que vai começar do zero. Então não vai ter aquela anormalidade que há aqui. Não vai acontecer essa anormalidade que há aqui com o BTT dentro da Gate.io, porque o BTT na Gate.io manteve a nomenclatura e basicamente o que você vê é que aproveitou os dados históricos aqui do BTT. Manteve. É que a princípio também eu achei que fizesse sentido. Agora hoje, olhando para esse novo caminho que eles pegaram de renomear o BTT para a BTT-C, eu vejo quase como um lançamento de uma moeda. Quase como um lançamento de uma nova moeda, de um novo token na Binance. Com a diferença do seguinte, você já está posicionado. Se você tinha BTT, eu já estou posicionado, porque eu tenho BTT na minha carteira. Então pode ser que haja uma boa subida. Aqui na Gate.io a gente já está tendo esse registro aqui de 80%. Então pode ser que haja uma boa subida do BTT-C na abertura de negociação no dia 21, na sexta-feira, na Binance. Então você que já tem BTT na sua carteira, talvez você consiga usufruir de uma boa valorização. Agora, não pegue isso que eu estou falando aqui como dica de investimento. Isso aqui é só achismo. Eu tenho BTT na minha carteira bastante. Tenho 272 mil BTT. Vou passar a ter 272 milhões de BTT. Mas o valor, teoricamente, deve ficar o mesmo. Tirando movimentação do mercado, especulação do mercado, enfim. O valor vai ficar o mesmo porque não há uma mudança de market cap. Há uma mudança de supply. Então o supply aumenta em mil vezes e o preço do BTT deveria ficar o mesmo para a sua quantidade. Teoricamente, a minha quantidade de 272 mil BTT vai continuar valendo a mesma coisa que 272 milhões de BTT-C. Agora, o preço unitário do token, ele diminui. Como você está vendo aqui, o preço unitário do token, como o meu supply aumenta mil vezes e o meu market cap não muda, o preço unitário do token, ele diminui também, mil vezes também. Mas a sua quantidade total de token, quando você multiplica um pelo outro, deve continuar a mesma. Agora, pode haver mudança, pode haver queda, pode haver, mas aí é movimentação do mercado. Uma das minhas preocupações é a galera que investe em BTT se desesperar, porque eu vejo até nos comentários do vídeo que muita gente não acompanha todos os projetos. Não tem como realmente acompanhar todos os projetos. E aí essas pessoas podem sair no pânico vendendo, achando que caiu e tal. Mas talvez isso não aconteça com o BTT-C, porque como eu falei, é um gráfico novo do zero. E aí, em vez de causar esse espanto que causou aqui, colocando aqui no gráfico diário, em vez de causar, deixa eu colocar aqui o gráfico mensal, que aí dá pra ver. Tá vendo essa queda aqui, brusca aqui, no gráfico mensal? Tem gente que pode ver essa queda e achar, olha, BTT caiu, despencou. E ela pode ter tido pessoas aqui que venderam no desespero. Não sei se isso aconteceu, tô só especulando aqui também. Agora, no BTT-C, na Binance, eu acho difícil isso acontecer, porque, novamente, vai ser um gráfico começando do zero, como se fosse um lançamento de uma moeda. E, geralmente, da mesma forma que as pessoas não acompanham as moedas, todos os projetos, não tem como acompanhar todos os projetos. E as pessoas poderiam sair vendendo no pânico, nesse caso aqui da Gate.io. No caso da Binance, pode acontecer também o contrário. As pessoas verem ali uma moeda nova, um lançamento, e, de repente, começarem a comprar, porque, ó, tô comprando aqui no primeiro dia. Enfim, tem aquele efeito manada de pessoas comprando a moeda no primeiro dia, achando que se trata de um lançamento. E, sendo bem sincero, de certa forma é um lançamento, porque é uma nova rede. É um novo projeto. O BitTorrent, basicamente, atualizou o projeto que eles tinham e passou a ser algo bem maior do que eles eram. Agora eles passam a ser um ecossistema também, onde é possível desenvolver aplicações ali dentro. Eles têm agora a sua própria blockchain, que é uma sidechain da Tron, mas agora a BitTorrent é uma rede maior, com mais possibilidades, com um futuro mais promissor, digamos assim. Então, de certa forma, pode ser considerado como um novo projeto também. Então, assim, na minha visão aqui mais positivista possível aqui do mercado, eu tenho uma boa expectativa com o BitTorrent no longo prazo. E eu acho que, na sexta-feira, com essa mudança para a BTTC, pode ser que a gente se dê bem. Pode ser, isso aqui é achismo. De qualquer forma, você também não consegue vender nem comprar agora na Binance, porque está delistado a moeda, você também não consegue fazer as transações nesse momento. Mas, enfim, não pegue isso como dica de investimento. Estou apenas compartilhando aqui o meu achismo, já que eu acompanho o projeto aqui da BitTorrent. Isso tem um trocadinho ali em BTT também, tem o maior interesse que essa moeda suba. Eu mesmo não vendi meus tokens, eu estou segurando, acredito no projeto para o longo prazo. É um projeto que me deu muito dinheiro já, eu peguei essa subida toda aqui, que teve aqui. Comecei comprando ali 50, 60 dólares de BTT, e cheguei a ter mais de mil dólares de BTT, só surfando essas valorizações que tiveram aqui. Poderia ter tido muito mais se eu tivesse vendido aqui no topo. Mas eu também estava naquela cabeça iludida, não, isso aqui vai chegar a um centavo. E, obviamente, não chegou, despencou. Porque tudo que sobe pra caramba assim, aquilo que eu falo nos outros vídeos, tudo que sobe demais, extrapola as linhas de preço mais alto aqui de Bollinger, tende a voltar e buscar o preço médio. E isso que aconteceu aqui. Mas tirando esse último candle aqui, é o candle justamente do ajuste de preço. Beleza? Então, pegando carona aqui no BTT, na Gate.io, que está tendo esse fenômeno aqui agora, em 75% de valorização. Obviamente, eu espero que isso ocorra também com o BTTC, quando for listado na Binance, na sexta-feira, os novos pares BTTC, com o SDT, enfim. E outro ponto que você precisa atentar também, que vai ser feito esse processo de conversão, de swap, na Binance, quase que automático. Quase que automático, porque você vai precisar ainda usar uma funcionalidade de conversão, de swap que tem na Binance, que é muito fácil de usar. Depois que a Binance estiver migrado realmente para o BTTC, você vai precisar fazer essa conversão, esse processo de conversão, manualmente, na Binance, mas não é nada difícil. Até no último vídeo, eu mostro ali, tem um linkzinho ali, que eu mostro em como você faz isso. Beleza? E outra dúvida da galera que posta, e também, ah, eu tenho meu BTT em outras carteiras, na Exodus, transferir para uma carteira offline. E aí, como é que eu faço? Essa mudança vai ser automática? Não, não vai ser. Você tirou a moeda da Exchange, quando você tira a moeda da Exchange, vai para a sua carteira offline, não interessa de onde aquela moeda veio, se veio da Binance, se veio da nova DAX, se agora não está na sua carteira offline, você vai precisar fazer um processo manual, de conversão. E aí, se você acessar o site bt.io, você tem lá um aplicativo para fazer esse tipo de conversão, e isso já está disponível há bastante tempo, inclusive. Então, você consegue conectar a sua carteira lá no aplicativo do bt.io, no aplicativo da própria BitTorrent, para poder fazer esse swap, você consegue fazer esse processo manualmente, pelo site direto do BitTorrent. Beleza? Eu vou deixar o link também aqui na descrição, e você acessa aí, lê lá o manual, como é que se faz essa troca, mas eu acredito que você não vai ter dificuldade, porque você, obviamente, se você já transferiu as moedas para a sua carteira offline, você, obviamente, sabe como fazer esse processo de conectar a sua carteira com outros sites, como sites de terceiro, como o próprio site da própria BitTorrent. Beleza? Qualquer dúvida, coloca aí no comentário, se eu souber responder, eu tento responder, senão paciência. Valeu, curtiu o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal, que você tenha muito sucesso aí investindo em BitTorrent. e aí, e aí, O que é isso?